Isso é pra ser uma abordagem Cai a boca Vai matar o menino forcado mesmo Grava pelo amor de deus, grava isso aqui de pérsimo Grava isso aqui de pérsimo Moço, bateu na mulher, Maria Por favor, pode gravar, eu vou É pra lá, gente O documento da morte é isso aí, filho Moço, tu vê ele esburrar o menino no chão Claro, ele foi em cima do meu filho, bate nem ele Pra gravar Pra gravar, agora tu vai tomar o celular de todo mundo aqui, por aquela Vai tomar o celular de todo mundo Eu quero saber também que homem que tem que cuidar pelo bem da sociedade é esse Eu quero saber Eu quero saber Eu quero saber Eu quero saber Pode entrar, meu filho Pode entrar Solta o menino, moço Solta o menino Olha você, como é que eu vou entrar, vocês estão segurando Olha lá, como é que ele bate Tira um microfone de dentro, vocês estão segurando Meu povo, vocês estão gravando direito Grava esse tempo aí Isso aí vai fazer tudo, não vai ressofiar inteira Vai parar, não tem problema Bora, mãe, entra lá, não vou sair Bora, mãe Bora, mãe Ei, mãe, bora logo, não tá falando pra entrar Bora Tira a minha bicha ali Eu quero saber Eu quero saber Eu quero saber Eu quero saber Vai pegar a senhora agora Meu Deus do céu Senhor do céu Batendo inocente também Empurra a senhora Olha aí